Sextou e com muita música, hein? Joiazinho, arrasando aí! Pois é, gente! No nosso YouTube, você em dia, viu? Nós estamos por lá! E agora? Todo mundo quer dançar? Com certeza você já ouviu algum vídeo na internet com a música Acaso! Pois é! Interpretada aí pelo sergibano Gabriel Príncipe, a canção já acumula mais de 400 mil streams só em uma das mais populares plataformas de música, viu? O refrão chiclete, vai ver que um dia a gente se encontra, já tomou conta do país e soma mais de 4 milhões de reproduções num aplicativo de vídeos, viu? Gabriel começou na música cedo, tocando bateria na igreja, na escola e depois em bares e pequenos eventos. O sucesso mesmo começou aí no final de 2020, quando Gabriel gravou um CD ao vivo, que continha a faixa Acaso do compositor Luan Gaiato. E a partir daí o reconhecimento veio hoje, seu mais novo CD gravado no Carnaval 2021, está quase atingindo a marca de 4 milhões de plays no maior site de reprodução musical do Brasil. Por isso a gente vai conversar com ele através de videochamada Gabriel. Tudo bem? Opa, minha amiga Jaqueline, tudo bom? Bom falar com você! Olha só, a gente está aqui ao vivo, todo mundo que está em casa acompanhando, né? Primeiro eu quero que você conte o sucesso. Você de casa percebeu que essa música já cairia assim na boca do povo? Então, a gente quando gravou ela não tinha essa noção não. Mas a galera abraçou, deu certo, está tocando em todo o país, graças a Deus, top demais. A galera vem marcando, postando no Instagram e eu repostando. Olha aí, muito bom! Eu queria saber o seguinte, né? Todo mundo está te marcando, acho que você está me ouvindo, Gabriel? Estou escutando, estou escutando. Está sim, né? E aí as pessoas começam a te marcar, né? E você vai repostando, foi um sucesso atrás de outro e aí começou. E você imaginava, assim, esse sucesso todo? Então, essa repercussão toda no país, porque foi um país praticamente, já sabe o que deu muito certo. Muitos blogueiros, atores famosos, marcando, eu não imaginava não, isso não. Olha só, pois é, né? Tem outras músicas também suas aí, não só essa, né? Mas com um grande número de reproduções. E isso que é bacana, né? Você é um jovem talento da música. E aí a gente quer saber, né? De onde é que vem tantas inspirações para esses trabalhos? Então, eu cresci na música, né? Meu pai, ele tocava violão. Aí eu fui crescendo na igreja também, meu avô pastor, ele tocava bateria e aquele outro. Na escola, era a gincana, participava das gincanas, paródia, eu que fazia, eu que cantava. E foi despertando, despertando, gravando vídeos em casa, postando no Facebook, a galera compartilhando e curtindo. Coloquei a banda, comecei a tocar em boteco, até hoje a gente tá aí com esse projeto. Você tem também, faz um Pix, que ela ama, né? Não, essa nova música, ela é composição de Vines Amaral, lá da Bahia, a gente tá trabalhando muito ela. Inclusive, fizemos até clipe, tá? No nosso canal do YouTube. Ela é top demais. É, ela é muito bacana também. E nós sabemos aí já que tem novidades, vem muitas parcerias, é isso? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente finalizou ontem a gravação do nosso mais novo CD. Vamos estar lançando dia 22, nesse mês agora. E vai para a história mais atualizada do Brasil para a galera curtir. E mais. E olha só, quer dizer que você já tem clipe e tudo. Ah, entendi. Hein, Gabriel? É, é isso. A gente gravou um clipe. Essa música faz o Pix, que ela ama, né? Que tá na moda. É Coroa da Lancha, faz o Pix, arrasta pra cima. A gente gravou o clipe, sim. Tá no nosso canal do YouTube, Gabriel Príncipe dos Paredões. A galera que não acompanhou, é só ir lá acompanhar certinho. Tá top demais. Olha só, maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens, né, desse clipe. Um clipe de sucesso. A gente tem que mostrar aqui pra todo mundo que está em casa. Mas, ó, você já pode adiantar que vem parceria forte por aí? Vem, sim. A gente, nesse nosso Maravilhoso CD, a gente fez gravação com a banda Talk 10, lá de Serrinha. E a banda Cartel Love, lá de Salvador. Com duas músicas inéditas, que é em composição do Vinícius Amaral também. Que é o meu compositor oficial. E a gente tá com muita coisa boa pra galera curtir aí, viu? Maravilha. E, ó, você de casa está acompanhando aí. E aí, dá pra você cantar um pouquinho pra gente, Gabriel? Dá sim, dá sim. Vamos contar. Simbora. Bora. Toda aquela música, aquela que está todo mundo cantando assim, vai ver que o dia a gente ficou. Melhor repertório do Brasil, viu? Simbora. Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta 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 Simbora Ai não, você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você e as novinhas Estou aqui Arrochando gostoso com as suas amigas E você Aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Olha aí, estamos de volta com ele Gabriel Príncipe Estourado Pra você que está acompanhando a nossa programação Ele que ficou conhecido aí por desafios como esse Gabriel, olha só Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Olha aí, vai ver que um dia Seu Joel dança no S, esse é comum, hein? Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Vai ver que só não era a nossa hora Olha aí, ó, Gabriel, muito bacana ver as pessoas participando Fazendo vídeos assim, não é? Com sua música Isso, isso É bom demais, é gostoso de ver E aí, tem um segredo pra essa dancinha, Gabriel? Então, é aquele arrochinha apegado, aquele arrocha apegado gostoso, né? A galera curtiu demais, o kit também é bom demais É, o clipe nós temos umas imagens aí pra mostrar também Conseguiu captar umas, né? Tem um clipe aí? Tem, pode soltar um trechinho do clipe, olha aí Aí não é o clipe, isso aí é a recaída do Vaqueiro Ó, nossa produção não conseguiu colocar o clipe aí, mas Gabriel, tá valendo, viu? Valeu aí a docinha Tá valendo Muito obrigada pela participação aqui em nosso programa Muito obrigado a vocês Deixa aquele recadinho pra galera que te acompanha Então, aí quem nos segue no Instagram Corre pra seguir, Gabriel Príncipe Anderana Oficial Pra acompanhar todo o nosso trabalho Agradecer toda a rapaziada Próxima semana tem lançamento do nosso mais novo CD Gravação também com Talk 10 e Cartelope Vamos embora Estouro príncipe, meu filho Olha aí, gente Quero agradecer a vocês de casa Pelo carinho, pela audiência Parabéns aí, o Príncipe, pelo trabalho Vou encerrando as atividades aqui no estúdio E coloco a máscara pra seguir adiante aqui, né? Segunda-feira, com fé em Deus, a gente volta a se encontrar, tá bom? Gabriel, agora é com você Canta que a gente dança Beijo, gente Tchau